Fala aí gente, beleza? Bom, pra quem não viu aí nos meus stories anteriores, aí antes de eu ir viajar, lua de mel, que que eu fiz? Eu tirei o kit de transmissão por correia da minha moto, vai incluir. Tirei por quê? Tirei pra emprestar pra um amigo, pra ele fazer uns testes aí na moto dele, porque logo em breve ele vai lá pro Atacama com a moto dele, ele gostaria de colocar um kit de correia na moto dele aí, ele queria fazer uns testes aí pra pôr um kit de correia na moto, então eu tirei da minha moto e prestei pra ele, ele fez lá os testes dele lá, tudo belezinha e agora ele me devolveu o kit e eu vou instalar na moto. Quando eu tirei o kit pra ele, eu já deixei a moto toda desmontada aqui em casa, aí ó, já deixei toda desmontada, foi assim que ele devolvesse eu ia instalar de novo. E é o seguinte, como existe, pá deixa eu subir aqui, como existe aí muitas dúvidas ainda, quanto a kit de correia pra moto pequena, pra moto grande e tal, eu costumo falar aqui no Instagram, no meu YouTube, que eu falo o que eu uso, né? Então pra mim tá sendo muito bom e eu recomendo. Também existe muitas dúvidas aí quanto à instalação, porque teve algumas pessoas que viram no meu canal aí o vídeo de instalação, vídeo de compra do kit, compraram e não conseguiram instalar na moto ou tiveram dificuldade pra instalar na moto. E é simples de tudo, simples de tudo pra instalar. Então é o seguinte, como existiu essa dúvida aí, eu vou fazer agora aqui a instalação e vou mostrar como é que eu faço a instalação aí, pra que outras pessoas que tenham dúvidas ou problemas na instalação, tirem aí as dúvidas no passo a passo aqui da instalação. Beleza? Então eu já vou mostrar desde o começo aqui. Bora lá! Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui a polia traseira, beleza? Minha correia, correia de fibra de carbono, a polia traseira, né? A polia traseira, com apoio aqui os parafusos aí, tá vendo? Com apoio aqui os parafusos. Minha roda traseira aqui, ferramentas que eu vou usar, ferramentas que eu vou usar. A chave de fita 12, chave 17, chave 10, chave 19 e a minha chave 7 pra pôr a tampinha aqui do meu pinhão ou da minha polia dianteira. Pra fazer tudo isso eu vou usar essa ferramenta, só isso. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, na minha moto, pra passar a correia ali, tem que tirar a balança. Tá vendo aí? Tem que tirar a balança. Porque essa moto aqui tem a balança aqui no meio, né? Com o amortecedor. Então, eu tenho que tirar a balança pra poder passar a correia pra cá. Como a minha balança já tá fora, como a minha balança já tá fora aí, eu já vou passar a correia, aí ó, já vou passar a correia ali por dentro. Vou passar a correia ali por dentro. E já vou colocar a balança no lugar e prender o amortecedor ali no lugar também. Então, turma aí, ó, primeira etapa concluída aí. Como eu já tava com a balança solta, né? Tava com a balança solta, já passei a correr por dentro, ó. Passei a correr por dentro, tá vendo? Ela vai correr aqui, correr aqui, beleza? Correr já tá no lugar aí. Você vai ter que soltar a sua balança, soltar o amortecedor. Se sua moto for pro Alink, aí o trabalho é menor, é menor. Mas nesse caso aqui, é isso aí, beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, já que eu tô aqui, eu vou montar a minha polia traseira aqui, ó. Tem uma etiqueta falando aqui, ó, lado interno, beleza? Então, eu vou montar ela aqui, certo? O lado interno vai pra cá. Vou soltar os parafugos ali, montar igual se monta a coroa convencional aí da moto de corrente. Bora lá? O lado interno vai pra cá. Então, aí, turma, a segunda etapa feita. Polia traseira colocada aqui no cubo, ó. Tá vendo, hein? Colocada aqui e pronto. Olha que difícil. Mesma coisa de trocar a coroa traseira aí convencional. Essa rua aqui, ó, o dia inteiro assim, ó. Olha lá. Arróiou ali, ó. A Himalaia ali limpinha já. A IES ali atrás limpinha já também. Tudo em ordem, bonitinha. E agora nós estamos dando trato aqui, né? Então, aí, ó. Mesma coisa de instalar uma coroa convencional aí, beleza? Bom, turma, agora é o seguinte. Olha, tudo sujo. Já tô tudo sujo que eu tava mexendo na Himalaia, mexendo na IES. Agora é o seguinte. Já colocamos a correia aqui, então. Já passamos a correia aqui, beleza? E já colocamos também a coroa traseira ali, a polia traseira ali na roda. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Agora a parte que tem que prestar atenção, porque é a parte que nem é difícil. Não é nem é mais difícil. Mas é a parte que o pessoal tem mais dificuldade. É a parte que a galera tem mais dificuldade aí. Que é a instalação dessa pessoinha aqui, ó. Dessa polia dianteira aqui. Então, eu vou mostrar algumas particularidades aqui. A forma com que eu fiz que deu certo. Porque a primeira vez que eu instalei também eu sofri um pouquinho. Não vou falar que não. Mas não é difícil. Depois eu peguei a manha. E aí eu descobri como é que eu faço pra instalar sem ter muita dor de cabeça isso aqui. Bora lá. Bora lá, turma. O negócio aqui é o seguinte. Primeiro, vou explicar já pra vocês uma coisa. Essa parte interna aqui, ó. Da polia. Ela é solta, tá? Então você consegue regular. Você consegue jogar isso aqui pra dentro ou pra fora. Você consegue jogar pra dentro ou pra fora aqui, ó. Tá vendo essa folga que tem aqui? Essa diferença que tem aqui, ó. Eu que coloquei ela pra dentro lá. Tá vendo? A minha, pra ficar reguladinha aqui, ficou rente com a parte externa aqui, ó. Rente com a parte externa. Beleza? Rente com a parte externa. Encostou lá, ó. Encostou lá. E não pegou. Nem aqui em cima. E nem em lugar nenhum. Certo? Belezinha. Tá aqui. Agora é o seguinte. Isso aqui é tão e somente preso com essa porca aqui, ó. Tá? Aqui, internamente, ó. Ela é cônica. Ela é um cone. Tá vendo aí? É cone. E aqui também é cônica. Tá vendo aí? Então, ela vai encaixar assim, ó. Aqui em cima. Vai encaixar as furações ali, os cinco furos. Você vai fazer o quê? Vai colocar ela lá. Beleza? Ó. Vou dar aqui uma batidinha aqui, ó. Vai encostar bem a porca lá só. Beleza? E aí... Eu vou vir apertando os parafusos aqui. Bati bem. Eu vou vir apertando os parafusos aqui, ó. Vou colocar um. Dois. Três. Quatro. Ó, a torna saindo com o fuscão. E cinco. Os parafusos originais que vieram aqui, vieram parafusos. Vieram parafusos Allen. Eu, naquela fissura de ficar com medo de ficar largo aqui, vamos dizer assim, de ficar solto aqui. Medo de que a polia ficasse solta. Apertei demais e acabei quebrando três parafusos. Três não, dois parafusos. Sobraram três. Deixa eu pegar ali os parafusos para vocês verem. Pera aí. Deixa eu acabar de apertar isso aqui. Vou colocar isso aqui só para vocês verem como é que vai ficar aí. Beleza. Ó. Encostou, encostou. 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 Todos os meus parafusos encostaram aqui. Deixa eu pegar o Allen para vocês verem. Ó, os que vieram no kit original foram esses Allen aqui, ó. Mas eu, no medo de ficar solto, apertei demais e acabei quebrando dois. E agora eu já tirei esses daqui e já percebi que eu apertei... Tem dois aqui que eu apertei também acima da medida, já, ó. Ele ficou até mais fino o parafusos. Então o que eu tô fazendo? Tô substituindo esses caras aqui por esses daqui. Beleza? Agora uma dúvida que todo mundo tem. Quando você coloca, ele fica com um desbalanceio aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O negócio é o seguinte, ó. Quando você coloca aqui, ó. Você vai virando. A minha já tá bem pouquinho, ó. Porque eu coloquei certinho e já fui apertando. Mas ele fica com um balanceio. Tem alguns caras aí que colocam que fica... Fica bambiando assim, ó. Certo? Então o que que eu faço? Eu olho aqui, ó. Pra onde a polia tá mais pra fora. Pra onde tá mais pra dentro. Tá vendo a diferença aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui ela tá mais pra dentro. E aqui ela tá mais pra fora. Tá vendo aí? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu martelinho aqui, ó. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Essa polia. Pra ele mais pra dentro. E eu consigo deixar ela bem alinhadinha aqui, ó. Tá vendo aí? A minha nem precisou muito, ó. Nem precisou muito. Já ficou bem alinhadinha aí, ó. Bem alinhadinha. Agora o que eu vou fazer? Apertar os parafusos. Agora eu vou apertar os parafusos. Vou engatar a amostra aqui, ó. E vou apertar como? Vou apertar de um em um, ó. Um giro aqui. 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 Beleza? Por que que eu vou apertando assim? Pra ele não desalinhar. Se eu apertar tudo de um lado. Se eu apertar esses dois aqui. Pra depois apertar esses dois. Esses dois vai puxar aquele... A polia pra cá. E ela vai desalinhar ali. Vai ficar torta. Tá vendo? Então... Eu vou apertando de um em um. Engatar de novo. Outra coisa. Não precisa apertar muito, tá? Eu fiquei naquela dúvida. Com medo. De que... Opa, se acabou até aqui. De que ficasse solto. E apertei o parafuso aqui. Até sair água. Mas não precisa. Por quê? As porcas são cônicas. Então, uma porca vai apertar na outra. E isso daqui não sai nunca. Certo? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai apertar. Ó lá, ó. Vamos ver. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó. Alinhadinha. Ó. Alinhadinha. Vou mostrar pra vocês já. Vou ligar a moto pra vocês verem. Vamos engatar de novo. Confirir o reaperto, ó. Fazer assim, ó. Apertei sem muita força. Já tá bom. Apertei sem muita força. Esse já tá bom. Apertei sem muita força. Esse já tá bom. Aqui também. Sem muita força. Já tá bom. Porque senão você vai quebrar o parafuso. Sem muita força. Já tá bom. Esse parafuso Allen, a cabeça dele é até maior. Tá vendo? Aqui vem o original. Esse aqui é até mais... É menorzinha. Quando eu tava aqui, a minha tampa não tava pegando. Deixa eu passar o carro do gás aí. Porque teve cara que instalou isso aqui. E essa polia ficou pra fora. Aí ele falou, cara, eu instalei na minha moto, mas ficou pegando. A polia ficou pegando na tampa. A sua também ficou? A minha não ficou. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Livrinha. Tá vendo aí, ó? Não pega na tampa, tá? Se o seu kit aí, que vai pegando a cabeça do parafuso aqui na tampa, o que você faz? Joga um pouquinho mais pra dentro a polia. Ah, mas minha polia não vai. Vai porque essa porca de dentro aqui, ó. Ela é regulável. Lembra que eu mostrei? Então, é isso aí. Quer ver agora? Eu vou ligar a moto. E vocês vão ver virando aqui. Pra ver como ficou alinhadinha. Eu vou ligar aqui. Deixa eu passar pra cabelo. Aí, ó. Tão vendo aí que ficou alinhadinha, ó. Vou baixar uma polpa aqui. Tão vendo aí? Ficou alinhadinha, ó. Ó. Beleza? Então, vocês viram aí que ficou alinhadinha aí, ó. Sem problema. Agora, o que eu vou fazer? Passar a correia aqui. E instalar a roda traseira. Fechar a tampa. Tá pronta a instalação. Sem dificuldade nenhuma. Bora lá? Bora lá? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. e agora antes de fechar aqui vou mostrar para vocês como é que funcionou o negócio é o seguinte esse fio que vocês consideram que é da luz de placa que eu vou fazer a instalação ainda eu vou ter que furar aqui passar por dentro aqui do quadro porque a minha placa veio aqui ó para lateral vou pôr uma luz de placa aqui beleza um ledzinho aqui então é isso aí tá vendo aí polia dianteira polia traseira correia vamos virar aqui ó para vocês verem rodando aí ó beleza rodando bonitinho aqui aqui como é que vocês regulam aqui ó vendo aí ó regulam de uma forma que a correia fique no meio da polia então você pode esticar aqui para trazer para cá certo soltar aqui esticar outro lado para trazer para cá para fazer isso aqui a polia rodar no meio a correia rodar no meio da polia aqui é pode ser que tem uma diferencinha de um lado para o outro e tal mas ela não vai ficar pegando na lateral outra coisa deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui tem gente que falou que instalou e a correia ficou pegando no quadro vamos dar um zoom aqui ó deixa eu consigo colocar aqui no tripé deixar paradinho aqui para vocês verem aí ó ó não pega no quadro não pega no quadro ela passa exatamente o mesmo lugar que a corrente passava ali tá vendo não pega no quadro nem aqui e nem embaixo também não pega e na lateral nem em cima nem embaixo e agora vamos ligar a moto para ver vocês verem aí e ela rodando a moto ligada ó ó bora lá bora lá bora lá engatando aqui tá bom aí ó ó ó ó então para isso aí eu demorei aqui vamos dizer que eu demorei uns 40 minutos ó eu minutos uma hora sei lá para instalar o kit de correia da encana minha moto aqui ó para instalar filmando mostrando passo a passo para vocês aí mas para falar a verdade para instalar isso aqui é 15 minutos é 15 20 minutos sem instalar o kit de correia da encana sua moto em qualquer moto qualquer marca deixar o ônibus passar aqui que minha rua também passa o ônibus lá minha rua também passa o ônibus então suzuki honda yamaha triumph royal infield qualquer moto que você tiver aí que tiver vontade de instalar um kit desse aqui para testar na prática é rapidinho para pôr e é muito bem eficiente o outro uma outra dúvida que o pessoal tem nós vamos sanar agora ela seguinte sobre a tampa aqui ó teve gente que falou a não fica pegando na tampa a instalei na minha moto ficou pegando o parafuso na tampa e tal se souber instalar outra coisa teve gente que mandou mensagem também no Instagram aí no YouTube é eu tive um amigo que colocou a correia na moto e arrebentou tive um amigo que colocou a correia e aconteceu tal coisa cara faz vai fazer dois anos que eu tô com esse kit de correia aqui e já rodei aí 14 tá indo para 15 mil quilômetros na verdade esse kit aqui nunca tive problema nenhum com o kit nada 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 nunca nem estiquei corrente nada eu só tirei agora porque tem um tampinho prestei para o Beda meu amigo Beda Monteiro sigam ele aí também se vocês curtem moto aí prestei para o Beda para ele poder fazer um teste na moto dele lá que ele vai viajar para o Alasca ele quer colocar o kit de correia bora lá colocar a tampinha aqui ó três parafusos não se esqueça que o parafuso de baixo é mais curto porque a tampinha aqui embaixo ela é para dentro lá ó meu pai tá saindo trabalhar agora veio aqui fazer uma solda aqui é que nós mas tem tudo aqui em casa máquina de solda mas faz de tudo um pouco aqui meu pai veio aqui fazer uma solda aqui já tá saindo fora deixa eu pegar aqui a chave 7 aliás na intruder é assim né na intruder a tampinha aqui o parafuso de baixo é mais curto as outras motos eu não sei te dizer aí a intruder né e essa que é o mesmo motor né eu vou colocar a tampinha aqui e mostrar para vocês que realmente não pega na tampa tá teve um cara aí que ele comprou esse kit ele viu o vídeo meu lá no YouTube lá aí ele entrou lá comprou o kit de correia ele instalou na moto dele conseguiu instalar bonitinho só que na hora que ele foi por a tampinha aqui ficou pegando na tampa a cabeça do parafuso ficou pegando na tampa aqui aí o que ele fez ele cortou a tampa cortou a tampa e cara não consegui cortei a tampa falei pô você não regulou lá a polia interna ali ó a polia dianteira tem uma regulagem ali dá para regular e não pega na tampa aí ele falou pô se eu soubesse isso aí a gente tinha cortado minha tampa ele cortou a tampinha teve um outro cara aí Danilo Pisa ele comprou o kit instalou na moda dele mas ele não achou que ficou tão bom não ficou confiante aí ele veio aqui em casa a gente falou aqui na garagem de casa o kit na moto dele aí também assim como eu fiz o meu agora aí ó show de bola não pega na tampa não pega o kit da encam 100% aprovado certo isso de um cara que já instalou já andou já rodou com a moto aí ai ai eu tô falando para vocês isso porque eu sou um cara que instalei o kit usei testei na prática rodei com a moto mas já tá chegando mais de 14 mil quilômetros já tá chegando nos 15 mil quilômetros fui lá para o deserto do Atacama com essa moto aqui com o kit de correia vocês vão ver no YouTube aí tem uma playlist aí da viagem lá para o Chile Expedição Chile e peguei tempestade de areia peguei gelo peguei neve peguei calor peguei frio tudo e não tive problema com o kit de correia não soltou não trouxou nada não fiquei não precisei fazer limpeza nada 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 então para os que falam mal aí que nunca usaram experimentem usar primeiro produto para poder depois falar aí na experiência prática aí se realmente é eficiente realmente é bom ou não agora bora dar uma volta aí para ver como é que ficou e e e e e e e e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL